Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, estamos no GTA V pessoal E hoje eu vou trazer um motovlog, já que vocês tanto me pedem motovlog no canal Hoje eu vou estar trazendo um motovlog Estamos no servidor de 5 Rebord Depois vai estar aparecendo o nome do servidor aí embaixo Que o cara pediu para divulgar né E a gente vai estar de meiota hoje XT660 Tinha essa vermelha aqui Apesar que a vermelha está bonita Mas vamos com essa pretona aqui Tem alguns players também Aí depois eu vou estar deixando o nome do server aí embaixo também na descrição E aí quando der a gente grava até com os inscritos aí Todo mundo junto, vai ser da hora Vamos ver aqui é um rolezinho para a gente fazer Os players normalmente não está marcado Ó, dá para a gente trabalhar Bom, mas não vamos dar um trampo hoje não Vamos só dar um rolezinho Vamos pegar aí ali para aquela loja de roupa Tem dinheiro, acho que não, acho que tem que trabalhar Não, tem 8 mil Vamos lá então naquela loja de roupa E está mudando também a roupa Tem uma lojinha de roupa aqui perto Mas vamos naquela lá que é mais longe Lembrando pessoal, esse mod de câmera que é o FOVMOD Que eu lembro que me perguntaram bastante antes E eu não sabia antes porque foi um colega meu que tinha passado Mas agora eu já sei o nome É FOVMOD que deixa a câmera assim mais Mais longe, né? Fica mais legal Vamos lá Vamos passando Não sei se tem polícia no servidor Espero que não tenha, né? Porque se tiver, ferrou Aquela reduzida monstra Vamos entrar nessa Esperar esses carros passarem aqui Que eu não quero ser atropelado aqui Vai ser foda aqui, hein, tio? Nossa Vou te meter a cara aqui, hein? Opa, brigadão aí Cara, gente boa ali, ó Deu até passagem pra gente Vamos entrar aqui, vamos lá Rodovia, ó Velocímetro do lado O servidor tá maneiro Também tem o São Paulo Life Onde a gente usa pra fazer os vídeos de polícia O servidor tá em desenvolvimento ainda Mas tá bem maneiro o servidor Opa, opa Assistiu os insetinha Pô, olha lá Ainda bateu no carro, velho Do lado Cara louco Vamos lá Até agora não fizemos nenhum player, né? Tem o que? Seis Seis players Nossa, o servidor tá ajeitadinho Desenhando o cartão de crédito ali Que coisa a gente Ó Obrigado, tio Só no celular não, né? Já é mostrando o dedo, velho Cai com uma skin da hora, velho Mas fui inventar de querer trocar de skin E deu merda Dá uma buzinadinha Dá uma buzinadinha porque aí os caras sabem o que a gente tá passando, né? Esse tesão já tá andando bem, hein? Mas não tá pisando muito Só não quis empinar Cortando aqui Tem um menuzinho Tudo Já do próprio servidor Vamos passar pra cá Que a faixa tá Mostrando ali, né? Que ia ficar a faixa única aqui Ó o futo Acho da hora esse carro, hein? Entrar aqui, ó É, já chegamos aqui na lojinha de roupa, hein? Mas é aqui mesmo, velho? Ah, é aqui, ó É aqui, ó Acho que eu vou deixar a moto parada ali na calçada Vou deixar aqui assim, ó Travar ela aqui, né? Pra não ter Perigo dos player Querer roubar Tá fechada a loja, velho? Ah, não É por aqui que entra Vamos aqui ver Os vizinhos, ó Cabelo É Aqui é a cor do cabelo Torço Quero tirar esse cachecol aí desse cara Deixa essa amarela com o preto Também não sei por que eu fui mexendo nesse cachecol, velho Nossa, vermelho é muito gay, velho Preto aí, ó Não sei o que tá mudando nada Isso aqui não dá pra tirar Infelizmente o cachecol não vai dar pra tirar Deixa assim Salvar, vamos ver Vamos ver Acho que salvou, né? Vamos ver se trocou A roupa trocou Só não sei se salvou o player, né? Mas ficou melhor Só não gostei muito desse cachecol aí E não sei como tirar ele Vamos pegar a motinha Opa, tá trancada, né, velho Travada, né? No caso aqui, a moto tá travada Vamos ver aqui em algum lugar que não é Certo, ó Nós não temos nenhuma arma aqui, ó Quer ver? Ó, não temos nenhuma Vamos ali Na loja comprar uma arma e tal Aqui é o que? Garagem É legal, pô Detenção, motoqueiros Vixe Garagem, garagem É, vamos comprar aqui uma Uma arma e tal Esperar o tiozinho passar aqui Bora lá Opa Vamos com cuidado aí Esse mafo vermelho aqui Fica meio ligeiro Olha Caramba Eita Tiozão passou no vermelho, velho Foi embora Quer nem saber Vé, porque os outros lá Tá parado Tá fechado lá E aqui Eu tava abrindo pra Pros dois lados Aí ferrou Fica meio de olho Aí poderia Aí abriu Vamos aqui, ó Vamos pegar mais um pouquinho De rodovia Vamos comprar uma arma ali, ó Nossa A Munation aqui é perto do Do DP já Vamos ver, né Não sei nesse servidor Se precisa de alguma coisa Pra você poder comprar a arma Deixa a motinha parar daqui, ó Travar ela Vixe, o cara ficou possuído ali Virou a cabeça pra trás Alguém tá mudando o tempo aí Extra Zoom Toma aqui E aí, tiozão, bom? É, advance ali Eu comprei um Não, não Acho que não É, eu queria só uma Acho que eu comprei Vamos ver Não, não comprei não Move Pra comprar Ah, eu acho Ele não tem dinheiro, pô Agora que eu entendi Beleza As armas também Tá cara pra caramba Ele não tem uma pistola Nada Tô louco pra comprar uma Me defender, né Vamos ver aqui Onde a gente Depois, pessoal Eu acho que eu vou aqui Aqui é lavar rápido Alguma coisa assim É, vamos lavar A meota aí Depois desse rolê E nós vamos voltar lá Pra Sanchors Vai pra trás, velho Deixa eu entrar aqui Lavar a meota Já abriu Ó o carrinho ali, ó Opa Lá da mãe Vamos lavar a motinha agora Opa, eu passei no vermelho também Nem reparei É, tio Ó, louco, velho Não Só saca agora a moto Ah, sim Agora sim, ó Agora vou tirar até aquela print marota Aqui, ó Pra gente já usar de thumbnail Caramba A moto tava bem suja mesmo Ainda bem que eu vim limpar ela E nossa motinha vai ser essa, pessoal Vamos usar essa Bom, nós vamos residir mais ali em Sanchors Apesar que Tem garagem Tem uma garagem aqui Tem um banco Não, não vou roubar banco não Porque é treta, né Aqui é o que? É pra... Ah, trabalhar de caminhoneiro Dá pra gente fazer bastante coisa Aqui no servidor, pessoal Vamos Ir ali na garagem Deixar a moto E aí no... Se vocês gostarem A gente vai Tentar trampar aí De caminhoneiro Beleza? Nossa, a minha Até ficou chique agora Ficou nave Vamos lá Tem semáforo Opa, fechou Falou Falou Eu acho que eu passei E ele já abriu pra eles Esse cara já vem na bota Deitar aqui, ó Cara, né É um jogo A miota não vai andar tanto, né Aí, pessoal Então, ó Tinha a galerinha Me pedindo até no... No facebook do canal aí De me voltar a trazer Motovlog Logo, logo Eu vou trazer com meus... Com meus colegas aí Que aí vai ficar legal, né Pra gente dar um rolê e tal Fazer umas trilhas também Quem sabe forma um bonde Da meia meia zero aí, ó Os caras ficam loucos Olha o túnel Aquela cortada de giro Qual é, tio? Ficou em choque o tiozinho ali Vamos aqui Olhadinha rápida Não, mas aquela hora Eu vim por algum caminho Diferente, eu acho Porque aqui já caiu Pra gente direto Lá no... Lá na... Na garagem Eu nem sei como funciona Essa garagem Vou ver agora O pessoalzinho caindo E tal Olha, cuidado Ainda bem, ó Primeiro vídeo Que até agora nós Deu um rolêzão Da hora E não levamos um tombo É tio aqui, ó Não façam isso na vida real Que é Bem provável Da merda Aqui na garagem Ver como que funciona Esse esquema Você não está em um ve... Hã? Em um veículo Enquanto acessa... Ah, não pode estar em um veículo Pressione aí para acessar a garagem Para comprar E spawnar Ah, beleza Entendi Entendi como funciona Era bom se tivesse um método Do cara ter uma casa E tal, né Ficar tudo salvo Banco de dados E tal Mas depois a gente vai vir aqui Vamos... Vou comprar uma... Que essa daqui eu spawnei Tem esse menuzinho aqui Eu spawnei ela, né Por aqui Então eu vou estar vindo ali Vou estar tentando Comprar uma moto Aí se não der Nós vamos... Usando a... A spawnada mesmo Quer que eu ver Que negócio é azul ali Fiquei curioso Ok Pressione aí para acessar o banco O que que eu faço aqui? Dois nex Ah, aqui é para mim roubar E aqui é para mim acess... Comprar as coisas Tem um cara ali De boa Bom pessoal Mas então esse vídeo vai ficando por aqui Beleza? É... Depois a gente... Vamos trazer mais... Mais vídeos aí Mais conteúdo para vocês Espero que da próxima vez Eu consiga trazer com meus colegas E é isso aí Então espero que tenham curtido Se curtiu não esquece de estar deixando aquele like Está se inscrevendo no canal E é nóis Valeu Falou Abraços Fui 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 Obrigado.